O bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim, o bebê... É uma aula que você vai tranquilizá-la em todas as aulas. É um jiu-jitsu, mas não é uma aula necessária de um jiu-jitsu, que é um jiu-jitsu, que é um jiu-jitsu. Mas tem gente que nunca treinou, não tem nem ideia de que seja um jiu-jitsu, e até quer acompanhar pra ver o que meu filho e minha filha faz. Um pouquinho além do ombro, a gente não pula, a gente não pode perder se voltado pro chão, a gente só arrasa o pé. Vamos fazer junto, né? Dois, três, cinco, quatro, cinco, seis, sete. Um pouquinho mais... É, enquanto a frente da aula de jiu-jitsu a gente trabalha só alavancas, normalização, imunização, né? Na minha defesa do pessoal a gente trabalha como evitar não ver que a pessoa se aproxima, quando a gente começa a fazer os movimentos, começa a sinal socar, por quê? Se for socar, se eu não tenho a técnica correta, eu vou quebrar minha mão, porque esse sinal a pessoa se concentrava. A gente vai terminar com a roda direto, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis.